Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. A campanha da fraternidade, que está sendo lançada amanhã, traz como tema desse ano o tráfico de pessoas. Esse tipo de crime envolve a exploração sexual, a exploração de menores e o tráfico de órgãos. Como a campanha está sendo pensada, como ela vem sendo planejada e como o poder público lida com esse tipo de violação aos direitos humanos? Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo hoje aqui no Cidadania o bispo da Diocese de Caxias do Sul, Dom Alessandro Rufinoni. E a nossa convidada também, a diretora de Justiça e Direitos Humanos, da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, Tamara Biolo Soares. E sempre no início do programa eu lembro que você pode acessar a nossa página no Facebook e acompanhar todos os assuntos do programa, acompanhar aí a programação e também enviar a sua sugestão para o Cidadania. Nós aguardamos aí você curtir a nossa página e enviar a sua sugestão para cá. Muito boa noite, muito bem-vindos aqui ao programa. Obrigada, Maria. É um prazer tê-los aqui. Então eu queria começar com o senhor, bispo. Como surgiu a campanha da fraternidade, o tema desse ano do tráfico de pessoas? O tema é sempre escolhido com antecedência pela CNBB Nacional. Alguns anos antes, são indicados alguns temas e depois é votado o tema que vai ser desenvolvido na campanha da fraternidade do ano. Por isso que os bispos do Brasil, sensíveis a este grande problema que existe na sociedade, escolheram para este ano, 2014, o tema do tráfico humano, que é uma praga, que é uma coisa, como disse o Papa Francisco, que não é digna de uma sociedade civilizada fazer o tráfico das pessoas. Então a partir agora da quaresma, iremos refletir sobre este tema da campanha da fraternidade, de tráfico humano. Tamara, o que que envolve, o que que caracteriza as principais situações que envolvem o tráfico de pessoas? Mariana, obrigada pelo convite. Mais uma vez, um prazer estar aqui no Cidadania, cumprimentar também o nosso bispo aqui presente e na pessoa de quem eu cumprimento a CNBB pela escolha do tema. Uma boa noite também aos telespectadores. Na verdade, o tráfico de pessoas vem a ser aquele aliciamento, né? A sedução, o aliciamento de pessoas no seu local de origem e a retirada dessas pessoas do seu local de origem com a finalidade de exploração. Aquilo que tu listaste no início. A exploração pode ser sexual, pode ser do trabalho dessa pessoa ou inclusive com a finalidade da retirada dos seus órgãos para tráfico de órgãos. Então, essa situação, esse aliciamento, a retirada da pessoa, por que que a gente fala em sedução? Porque é aquela sedução, aquela promessa de que lá fora essa menina vai ter ótimo trabalho, vai trabalhar num restaurante, numa lanchonete, vai ganhar em dólares e vai poder, então, enviar recursos aqui pra sua família, geralmente famílias, obviamente, muito pobres e com diversas necessidades e vulnerabilidades, que essa pessoa acaba achando que essa é uma boa promessa de trabalho e se submetendo sem saber, muitas vezes, a essa situação. Quando ela chega lá, essa pessoa, então, retém os seus documentos. Ela fica, portanto, sem a possibilidade de se movimentar, sem a possibilidade, inclusive, de denunciar. Ela já chega no outro país devendo o valor da passagem pra esses aliciadores. Eles já dizem, ó, a partir de agora tu já estás me devendo tantos mil dólares que esse foi o valor da tua passagem. Então, uma série de situações que fazem com que essa pessoa acabe sendo vítima e fique sujeita às ordens e submissa às ordens, então, da quadrilha que a aliciou e a traficou. Então, existe um perfil da vítima? A gente pode estabelecer ou não? Ou são pessoas diversas? Existe uma faixa etária? Claro que diversas pessoas podem estar sujeitas, mas a gente sabe que a grande maioria das pessoas traficadas para fins de exploração sexual são mulheres, meninas, né, de, obviamente, invulnerabilidade social com um déficit socioeconômico importante que acabam, então, caindo nessa cilada, digamos assim, né, sendo enganadas, sendo seduzidas, aliciadas por essas quadrilhas que operam o tráfico internacional. Mas a gente trabalha com um padrão abrangente, né, nós não podemos focar, claro que há, então, esse perfil que é mais propenso, mas o objetivo sempre é que toda a sociedade esteja atenta a essa situação, porque muitas vezes a pessoa que denuncia não cai no perfil. Então, estamos, e essa é importantíssima função também da campanha da fraternidade, porque é dar visibilidade ao problema, para que as pessoas possam, então, denunciar o poder público, que aí sim vai encaminhar as ações pertinentes. Como é que a campanha, bispo, vai encaminhar todos esses tipos de questões? Ela está dando conta de todas essas situações? O método da campanha da fraternidade é que grupos de famílias, em todas as dioceses, em todas as paróquias, em todas as comunidades da igreja, reflitam ao longo da quaresma sobre este tema, porque é um tema, como já disse a Tamara, que às vezes as mesmas vítimas não se dão conta que são vítimas. E muitas pessoas, talvez, nem estejam conscientes que existe este problema, de exploração do trabalho sexual, de doação de órgãos, de adoção de crianças que não são bem levadas a termo. Então, é importante que também o povo simples, o povo saiba que existe esta realidade, e conscientizando a sociedade, também o governo automaticamente fica sabendo melhor, fica um pouco obrigado a acompanhar esta sensibilidade da comunidade para que, com o poder que ele tem de intervir, possa controlar melhor este tráfego, que não é fácil, porque, como já foi dito, as vítimas não sabem, às vezes, que são vítimas, fora porque precisavam de dinheiro, porque precisavam de ajudar a família. Então, se sujeitam a trabalhos escravos, se sujeitam, às vezes, vão para trabalhar para o trabalho, e caem na prostituição, vão pensando que podiam doar um órgão para depois receber um dinheiro para ajudar a família, e tudo isso, a pessoa também, é difícil fazer a estatística, porque a pessoa mesmo não denuncia. Só casos mais graves que acontecem, às vezes, mulheres desesperadas conseguem fugir, aí, com o telefonema, avisa a família, aí o caso vem ao público. Por isso que precisamos de uma união.